Vai, dá bora, bobo, vai! Eu passo o Réveillon em Jureirei e você na casa do sogro Vai, dá bora, bobo, vai! Eu vou pra Salvador no Carnaval e você em casa de novo Vai, dá bora, bobo, vai! Acordo de ressaca todo dia e pra curar bebo de novo Vai, dá bora, bobo, vai! E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo, vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Vai, dá bora no Carnaval, no Verão, no Barretão e Jureirei Namora o ano todo, seu povo! Agosto eu vou lá pro Barretão, pega geral, bebê de novo Vai, dá bora, bobo, vai! E você tá em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai, dá bora, bobo, vai! Dezembro tá começando, verão vai começar tudo de novo Vai, dá bora, bobo, vai! E você fica aí comemorando mais um ano de namoro Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo, vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Tá vendo você se fud... Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Fica namorando que eu tô na pista de novo Namora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, dá bora, bobo, vai! Vai, seu bobo, namora!